Quem olha estas imagens até imagina que por aqui está tudo bem. Estamos na área de preservação permanente, aquela localizada na entrada da Marabá Pioneira, que durante anos também foi chamada de Vila Socorro. O espaço está atualmente aos cuidados da Prefeitura Municipal de Marabá e já foi motivo de muita polêmica. Isso ia desde discussões por conta da identização de antigos moradores a denúncias que o local estava sendo usado como descarte de lixo. Em janeiro deste ano, exibimos uma matéria sobre os assuntos. Depois de denúncias, o local recebeu a visita de representantes do Ibama, SEMA e Ministério Público e até ganhou esta placa. Na mesma, há informação que queimar, caçar, comercializar lotes e jogar lixo é crime, algo que não condiz com as imagens capturadas na manhã do último domingo por nossa equipe de reportagem. No local, presenciamos vestígio de lixo doméstico, cadeira plástica e até vaso sanitário. Ou seja, o local é de preservação ambiental, mas o que se percebe é que o lixo que teria como destino o aterro sanitário de Marabá é descartado por aqui. As imagens são claras. O lixo doméstico é misturado aos resíduos de podas, que depois é coberto com uma camada de terra. O lixo doméstico é misturado aos resíduos de podas, que depois é coberto com uma camada de terra. O que é isso?